Eu estou aqui em Xangai, em Ronquiao, na estação de Ronquiao que parte os trens-balas para toda a China aqui, saindo aqui de Ronquiao. Olha que mega estação de trem, isso é fantástico. Vocês viram o tamanho disso aqui? Acho que tem mais pessoas aqui dentro que em Uberaba inteiro. Olha a modernidade, é fora de série aqui em Xangai, estação de Ronquiao. Isso aqui são shoppings, lojas, estação de trem-bala, estação do metrô e estação do aeroporto também, tem o aeroporto internacional de Ronquiao.